Quem é que foi que falou em Tziu aqui, hein, gente? Aquele negão gostoso que me comeu inteira, me largou com 15 filhos aqui e fez o óbito. Meu pai do céu, até o galo satanás cantou. Quem é essa mulamba que vem atrás do meu marido, meu amor? A única viva de Tziu sou eu, ó. Tereza do Piso e gostosa do Morro do Ceral. Meu amor, isso aí é o que ele contou pra você, porque a verdadeira mesmo que tem direito às coisas dele sou eu, que o filho largou em mim, ó. Assim, no caso, que direito? Din-din, meu amorzinho, mufufa, tá? Mufufa, din-din, dinheiro, money, money. Que ele enterrou nessa merda dessa pessoa aqui, eu tenho que pegar esse dinheiro de novo pra levar-me embora pra casa, porque eu tenho que sustentar as crianças, botar o leitinho delas lá na boca delas e a cerveja na minha. Opa, 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 ó, ó, ó. Dinheiro, óbvio que de Tziu, acho que afundou, óbvio que acabou, óbvio que... Acabou, óbvio que não tem, né? Fica falando fingindo que é americana e ridícula. O que? É, o que, o cacete, vi lá embaixo comendo sacolé de cachaça, ô piranha. Ah, engraçadinha, estraga prazeres, né? Não sabe brincar, não sabe usar o lúdico. Quando essa russa chegou, falei que ela tava tomando sacolé de... Olha aqui, ô, sua treteira, pombagira dos infernos. Vou te falar com você, você acha que Tziu é perder essa churrascaria pra um filézinho de franga? Mão, amor, Tziu não gostava de carne com gordura, tá? Não só perdeu, como ele me comeu todinha com essa avenida inteira aqui chamada, ó, Ivonete. Eu vou meter a mão na cara dela. Pera, 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 pera. Para, para, gente, pelo amor. Quer dizer que são 15 filhos, é? 15 filhos. Gente. É, é... Tziu, Laysom, Tziu, Laysom e o resto. E o resto o quê? O resto é sortido, os homens que foram passando, foram me comendo, não lembro agora. Tiveram vários. Bicho é safada. Eu vou querer... Eu vou querer... Eu vou querer... Obrigado.